Aí pessoal, no caso dessas mangueiras aqui, é bom você estar identificando elas, eu como estou acostumado já sei onde vai cada uma, mas tem uma aqui do lado mais fino que elas são bem iguais, você só vai distinguir atrás porque uma é fina e outra é grossa, então você vai ter que estar olhando isso daí, e aqui na frente também, uma grossa e outra fina. Na frente dá certo, quer dizer, e atrás a minha tem uma marcação, porque ela já perdeu as marcações originais de fábrica, aí eu amarrei uma fitinha verde para bater com aquele azulzinho mais claro ali, verdinho meio água, que as duas são meio iguais lá atrás. Aí pessoal, conector elétrico, está vendo? Ele é de encaixe e rosca, e aí pessoal, aqui vocês vão pegar e vão amarrar essas mangueiras com cinta plástica que eu tenho na caminhoneta, então eu amarro, e soltar essa outra trava desse lado aqui. Não pode esquecer também, senão a hora que você for colocar ela na carretinha, você não vai conseguir soltar a plataforma. Acabando com isso daqui pessoal, é isso daí mesmo, amarrar as mangueiras aqui, e agora a caminhoneta chegou ali para pegar a carretinha. Às vezes a gente transporta no trator, às vezes a gente transporta na caminhoneta, na máquina eu nunca puxei, porque como não dá para ver lá atrás, eu acho meio perigoso. Então é ideal que seja o tratorzinho mais pequeno, ou a caminhoneta, assim que a gente sempre faz. Então, agora eu vou subir na máquina e vou colocar ela em cima, e aí eu mostro para vocês mais ou menos como que encaixa ela.